O Brasil já nasce com a linda, já nasce com o pudom. Não é só jogar futebol, tem que ter homoleio. O Brasil já nasce com o juho e me lembra. Nó 말고che em ningún lugar mais com ele. Bom dia! Bom dia, comِα! Futebol Muleque Jogar com alegria Jogar com amor Com respeito ao adversário Mas sempre com ousadia A alegria de jogar futebol Desde pequeno eu tenho até hoje Bom dia O Esporte Clube Beira Mar, por favor Alô, eu tô, mas eu tô vindo aqui pra Santos Fazer uma gravação aqui com o Robinho E volto pra Itu Ponto, correndo Agora é lindo Oh meu scrap Como é que tá? Tem uma manhã? Como é que tá? Vamos brincar, vamos brincar É aqui então que você aprendeu, Foi aqui que eu comecei, né, futebol do salão, futebol do salão. Comecei aqui com 5 anos. A quadra era muito grande pra mim, agora tá pequena. Futebol do salão me ajudou e muito, né? E ajudaram outros demais jogadores também, né? Muitos jogadores que eu conheço jogaram futebol do salão. Eu gosto de meu Falcão jogar, jogador de raciocínio rápido, né? Fico na terinha quando ele tá jogando, né? E agora vou ter que jogar contra ele no Campeonato Paulista, né? No futsal a gente aprende muita coisa. Até hoje tem dribles que eu dou no futebol de campo que eu comecei a dar no futebol do salão, né? Pela rua Quero encontrar, saber, saber, cadê você? Canto guerreiro Canto guerreiro Canto guerreiro Canto guerreiro O-O-O-O-P O-O-O O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Do a-O-O-O-O-O O brasileiro sempre vai ter essa ginga, acho que já nasce com todo brasileiro, habilidade, pedalado. Antigamente no começo eles falavam muito pra mim, né? Eu era muito franzino e ia levar dificuldade. Eu nunca tive dificuldade nenhuma, né? Sempre joguei pra frente, fugindo da marcação, mas acho que hoje em dia o futebol tá ganhando mais força, né? A maioria dos jogadores são fortes, mas acho que a força nunca vem sem inteligência, né? Se você for mais inteligente não tem como zagueiro te pegar.